5 horas e 37 minutos, Magazine já está de volta e agora tem uma pergunta muito importante para fazer para você. Você está pensando em fazer faculdade? Se você respondeu sim, olha, está no caminho certo. Agora se você hesitou ou respondeu não, está na hora de pensar diferente. Olha, não para no tempo, porque chegou a hora de você conquistar uma nova etapa na sua vida. E a faculdade Senac Amazonas está com matrículas abertas. O endereço, você já sabe, no centro de Manaus, ali na rua 10 de julho, bem localizado e próximo de paradas de ônibus, restaurantes, comércio, tudo para facilitar a sua vida. E olha, tem muita gente que tem que trabalhar e fazer faculdade ao mesmo tempo, por isso até desiste. Mas calma, porque a faculdade Senac é uma ótima opção para você que tem essa rotina, porque ela disponibiliza horários flexíveis e uma localização privilegiada. Agora vamos falar sobre os cursos. Você que ama comida, gosta de cozinhar para a família e sempre sonhou em, quem sabe, ser um chefe de cozinha, o curso de gastronomia é a sua oportunidade para você se especializar nessa área. Mas serve também para quem de repente não entende nada de cozinha, ainda não cozinha nada, mas tem vontade de aprender. O curso de gastronomia também é para iniciantes. E olha, oportunidades, gente, não faltam. Muitos dos alunos do Senac, de gastronomia, já estão presentes em grandes restaurantes aqui da cidade, mostrando todo o talento que foi desenvolvido no Senac. E na área de beleza, que é uma das áreas que mais cresce no mercado, o Senac oferece cursos de estética e cosmética. E aí você tem a oportunidade de ingressar na área de beleza, dar início da sua carreira aí nos salões de beleza ou montando o seu próprio negócio. Se você de repente já trabalha na área, você pode investir e crescer ainda mais, conhecimento nunca é demais, viu? Então aproveita porque tem certificado, o certificado do Senac é reconhecido nacionalmente, ou seja, você pode ingressar no mercado de trabalho em qualquer lugar do nosso país. Se você ainda não tinha pensado em fazer uma faculdade, acho que agora você mudou de ideia, né? Não pare no tempo, o mercado de trabalho espera por você. Acesse www.am.senac.br E aí você pode conferir toda a programação. Se quiser mais informações, 3649-3750. Pensou em faculdade? Pensou em Senac? E olha, agora quer aproveitar descontos e boas ofertas? A Nath vai te contar como? É isso mesmo, agora chegou o momento de você que está em casa ganhar prêmios aqui com a gente na brincadeira do meu tambaqui. Antes de atender ligação, já vai ligando aí 21, 23, 10, 20. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no site porque lá você encontra muitas ofertas. E agora tem essa nova plataforma, olha só. É o Comprar Cupom e o Pegar Cupom. Se você clicar nesse botão amarelinho que é o Comprar Cupom, você já compra aí diretamente no site mesmo. Pelo PagSeguro e aí você paga pelo boleto, cartão de crédito, enfim. Você escolhe a melhor opção pra você. E o Pegar Cupom, você vai pegar esse cupom e vai pagar diretamente no estabelecimento. Tem muita oferta legal, viu gente? Muitos descontos que chegam até 95%. Ou seja, você vai pagar ali um preço bem pequenininho na oferta que você escolher. E hoje tem uma oferta muito legal falando nisso. Isso, pra você ligar, participar e ganhar. É uma lavagem ecológica aí pro seu carro com aspiração, lavagem de rodas, revitalização de plástico externa e nebulização na WeWash. Oferecimento aí também do meu tambaqui. Então liga pra gente pra você aproveitar e fazer aí essa limpeza geral no seu carro. Porque olha, a gente sabe que às vezes precisa, né? Precisa muito, viu? Então vai. E aqui os pechinhos já estão esperando por você. 21, 23, 10, 20. É isso mesmo. Toca, toca, telefone agora, filhinho de programa. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, quem fala? É o Lucas. Lucas, qual é o seu bairro? Novo Israel. Obrigada pela participação, Novo Israel, ligadinho aqui no Magazine. Lucas, você já conhece a nossa brincadeira dos peixinhos? Já, já. Tenho só um. Já tô assistindo o programa. Ah, tá certo. Então é o seguinte, ó. Vou pedir pra você escolher o número de 1 a 6. Vai virar. E aí a gente precisa descobrir qual é a palavra do peixão dourado, tá bom? Qual você escolhe? O 5. 5? Vamos ver então o que ele traz. São penduradas em armadores. Ah, tá muito fácil. Acho que aqui no Amazonas quase todo mundo tem um armadorzinho em casa, né? Pra pendurar ali esse objeto que tá escondido ali na palavra no peixe dourado. Inclusive é muito usado, né? Aqui no nosso estado. Mas olha, você tem direito a mais uma dica. Escolhe aí um outro número de peixinho. 3. 3. O que que tem no 3? Pode substituir a cama. Inclusive no interior do estado tem mais esse objeto aí do que cama. E às vezes a pessoa tem esse objeto em cima da cama. A cama tá só de enfeite. Porque só dorme na palavra que tá aí atrás. É legal se embalar, é legal pegar um ventinho. Quando eu era criança aí... Tirar aquela soneca depois do almoço. Eu ficava muito... Eu preferia esse lugar aí do que realmente a cama, sabia? Adorava. E aí, Lucas, o que que pode ser a palavra do peixão dourado? Rede. Rede? Será que é rede? Vamos virar então o peixão dourado pro Lucas. Vamos ver se é rede. Aê! A promoção aí pra você cuidar do seu carro. Eita, que a galera tá comemorando. Obrigada, viu, gente, pela audiência e principalmente pela participação. Beijo pra vocês. Valeu. Agora a gente vai falar de uma promoção que as pessoas estavam com saudade. Olha só. Bleitor Premiado Manaus Hoje. É isso mesmo. Fica ligadinho porque vem aí a maior promoção do ano, gente. São dois carros, seis motos, 50 vale-compras de 500 reais nos supermercados. E claro, que vão ter muitas surpresas. Então fica ligadinho porque a partir de segunda-feira, dia 20 de agosto, o Jornal Manaus Hoje vai trazer todos os dias nas suas edições um cupom dessa promoção. O que você vai fazer? Tem que preencher direitinho, gente. Porque a gente já corteou muitos cupons aqui que tinham algumas coisas que não estavam preenchidas. Então preenche tudo que tiver lá, coloca na urna e aí você já tá concorrendo. A cada 15 dias a gente vai ter um sorteio ao vivo aqui no Magazine. E você pode ser um dos ganhadores. Participa, compra o Manaus Hoje a partir de... A todos os dias, né? E a partir de segunda-feira, você pega lá o cupom PRENCH e vai colocando. Quanto mais cupom você colocar, mais chance você tem de ganhar. É verdade. Então pronto, o recado tá dado. E olha, o Magazine de hoje, dessa quinta-feira, vai ficando por aqui. Tô chocada, como o ano tá voando, né? Já é sexta-feira, já tá acabando a semana. Um mês, já tá acabando um mês de agosto. E olha que agosto é o que mais demora, né, do ano. É, né? Então, ó, amanhã, sexta-feira, a gente tá de volta, fim de semana. Vai ter música aqui, comida gostosa, opção pro seu fim de semana. Vai ter também cirandeiros de Manacapuru, né? Na semana passada a gente recebeu a ciranda tradicional. Amanhã tem mais uma. Então fica ligadinho no nosso programa, tá bom? Amanhã a partir de 3h45. A gente te espera aqui na telinha da TV Acrítica ao vivo. Beijo, fique com Deus e continue ligadinho aqui na programação da TV Acrítica, porque agora é com ele, Mário. Bom trabalho, tchau, tchau. Obrigado, meninas. Bom descanso, até amanhã. Até amanhã, tchau.